Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Olá, hoje nós vamos estudar sobre som e ondas sonoras. Mas antes, vamos classificar as diversas ondas existentes. De forma geral, temos duas formas de classificar as ondas, quanto ao seu meio de propagação. Na primeira classificação, estão as ondas eletromagnéticas, que são ondas que não precisam de um meio de propagação. Ou seja, se propagam no vácuo, onde não existem moléculas, mas podem também propagarem-se por meio da matéria. Como, por exemplo, temos a luz, ondas de rádio e TV, o raio-x, o infravermelho e micro-ondas. No vácuo, todas as ondas têm a mesma velocidade, que é de 300 milhões de metros por segundo, considerado como a velocidade da luz. Na segunda classificação, temos um outro tipo de onda, as chamadas ondas mecânicas. Elas são ondas que, obrigatoriamente, necessitam de um meio físico de propagação. Ou seja, necessitam de moléculas para se propagar. O som, as cordas e as molas são os maiores exemplos de ondas mecânicas. Devemos ressaltar que, de forma geral, todas as ondas apresentam as mesmas características, como frequência, altura, intensidade e velocidade. As ondas transportam energia e não matéria. Mas, as ondas mecânicas necessitam, obrigatoriamente, da matéria para se propagarem. Ou seja, para transportarem sua energia. Passamos, agora, a estudar sobre o que é som. Som é a impressão causada no ouvido humano, pela vibração de um corpo. A quantidade de vibrações por segundo é chamada de hertz. E o que são ondas sonoras? Ondas sonoras são vibrações que, ao penetrarem no nosso ouvido, produzem sensações auditivas, sons. Somos capazes de perceber sons com frequência entre 20 hertz até 20 mil hertz. Essa frequência está representada nessa imagem na cor amarela, onde estão inclusos os sons audíveis ao ser humano. Somos com frequência abaixo de 20 hertz são chamados de infrassom. E, acima de 20 mil hertz, chamados de ultrassom. Podemos ver na imagem, na cor azul, cuja frequência é menor que 20 hertz, os infrassons, que são os sons inaudíveis ao ser humano. Já na cor laranja, encontramos os ultrassons. Esses sons apresentam uma frequência maior que 20 mil hertz e também são inaudíveis ao ser humano. Vamos conhecer agora as características principais das ondas sonoras. As ondas sonoras são ondas mecânicas. Desta forma, necessitam de um meio material para se propagarem. Este meio pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. As ondas sonoras são longitudinais, ou seja, a direção da propagação é a mesma da direção da vibração. E as ondas sonoras são tridimensionais, pois se propagam em todas as direções. Uma onda sonora, ou qualquer outra onda, é descrita pelas seguintes características básicas. Vamos iniciar pela amplitude. Amplitude, representada pela letra A maiúscula, significa a altura da crista ou a altura do vale, como podemos observar nessa imagem. Vamos falar agora sobre a frequência. Frequência, representada pela letra F minúscula, que é demonstrada pela quantidade de crista vale por segundo, isso é, vibração. Nessa imagem, temos duas frequências. Uma e duas frequências. Agora, é a vez do comprimento. O comprimento da onda, representado pelo λ, é indicado pela distância da crista a crista, ou pela distância de vale a vale, tal como demonstrado aqui. E, por fim, temos a velocidade. A velocidade é representada pela letra V, e nos mostra a rapidez que a onda se propaga. Nesse slide, vemos uma ilustração que demonstra que as ondas sonoras são tridimensionais, pois se propagam em todas as direções. E, novamente, um resumo sobre frequência, comprimento de onda, amplitude e período. Período, ou T, é o tempo de uma vibração completa. A unidade do sistema internacional é o segundo. Frequência, ou F, é o número de vibrações por segundo. A unidade do sistema internacional é o hertz. Comprimento de onda, ou λ, é a distância entre os inícios de duas cristas, ou ventres, ou vales consecutivos. A unidade do sistema internacional é o metro. Amplitude, ou A, é a distância entre uma crista, ou um ventre, ou vale, e a posição de equilíbrio. A unidade do sistema internacional é o metro. Aqui nós temos um exercício resolvido. Temos que observar as unidades de medida em primeiro lugar. O padrão de referência é o metro por segundo, onde um metro equivale a 100 centímetros. A frequência, F, traduz o número de vibrações produzidas por segundo pela fonte sonora. Observe no exercício que nós temos 3 hertz de frequência. Uma, duas, três. O comprimento da onda λ é dada entre duas cristas ou vales consecutivos. Observando a figura, nós vemos 12 centímetros, transformando em metros, equivale 0,12 metros. A amplitude é o afastamento máximo de cada partícula em relação à posição de equilíbrio. Na figura, encontramos a amplitude neste ponto que equivale a 5 centímetros, ou 0,05 metros. A velocidade de propagação é a rapidez com que a perturbação se propaga. Isso é igual a f vezes λ. Então, temos 3 vezes 0,12, que é igual a 0,36 metros por segundo. Aqui falaremos sobre a velocidade das ondas sonoras. O som se propaga nos meios sólidos, líquidos e gasosos. O valor da velocidade do som depende do meio material em que se propaga, sendo maior nos sólidos e menor nos meios gasosos. A velocidade do som depende também da temperatura do ambiente. Quanto maior a temperatura, maior será a sua velocidade. No ar, a temperatura de 20 graus Celsius, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. Aqui temos as fórmulas empregadas para se calcular a velocidade do som. Não vamos nos aprofundar nos cálculos, visto que esse aprofundamento se dará principalmente no ensino médio. Falaremos neste slide sobre a intensidade sonora. Ela está relacionada com a amplitude da onda sonora. A intensidade representa o volume do som. Assim sendo, quanto maior for a energia de vibração da fonte que emite a onda, mais intenso será o som. O nível sonoro é uma grandeza física relacionada com a sensação auditiva que a onda sonora provoca. A unidade de medida do nível sonoro é o BEL, em homenagem a Grand Bell, inventor do telefone, sendo mais comum o uso do seu submúltiplo, decibel. Pessoas expostas a elevado nível sonoro podem apresentar diversos sintomas, tais como intolerância a sons intensos, tontura, otalgia, zumbido e perda auditiva. Mais uma vez, vemos que a intensidade do som está relacionada com a amplitude. Som mais forte, maior intensidade. Tem maior amplitude. E som mais fraco, menor intensidade, menor amplitude. Nesse slide, vamos ver sobre a altura do som. A altura do som está relacionada com a sua frequência. O som pode ser grave, baixa frequência, ou agudo, alta frequência. A voz dos homens apresenta uma frequência menor que a voz das mulheres. Por isso, a voz masculina é classificada como grave e a feminina, aguda. As notas musicais são caracterizadas pela frequência. Som grave, menor altura, poucas vibrações por segundo e menor frequência. Som agudo, maior altura, muitas vibrações por segundo, maior frequência. Aqui vemos como a altura, isso é, o comprimento da onda, se apresenta. Baixa frequência, média frequência, alta frequência. Nesse slide, vamos falar sobre a qualidade do som. A qualidade do som envolve a interação entre a altura, que é a frequência, com a intensidade, que é o volume do som. A altura ou frequência pode se subdividir em grave ou agudo, sendo grave, apresentando baixa frequência, característica da voz masculina, e agudo, com alta frequência, característica da voz feminina. A intensidade ou volume podem ser também subdivididas em duas partes, uma sendo forte e uma outra sendo fraca. A forte apresenta alta intensidade e a fraca, baixa intensidade. Nessa figura à esquerda, observamos dois tipos básicos de intensidade. O som fraco apresenta baixa amplitude, enquanto que o som forte, alta amplitude. Já do seu lado direito, uma comparação entre a frequência do som agudo e grave. O agudo, característico da voz feminina, apresenta grande quantidade de frequência, como visto na linha vermelha. Já a linha azul, apresenta o som grave, característico da voz masculina, e podemos observar a baixa frequência. E para entendermos melhor, nós temos que diferenciar que o termo volume, comumente usado na TV e rádio, é diferente do volume, quando nos referimos às grandezas físicas. A qualidade do som está relacionada também com a distância da fonte geradora de som. Quanto mais perto da fonte, mais forte será o som, e quanto mais afastado da fonte, mais fraco. Dessa maneira, o som emitido, por exemplo, por uma britadeira, será mais forte para uma pessoa perto da mesma e mais fraco para uma pessoa afastada da mesma. Nesse slide, vamos falar sobre o timbre. O timbre está relacionado com o formato da onda. É a característica do som que nos permite distinguir dois sons da mesma altura, em intensidade, mas que foram produzidos por fontes diferentes. O som produzido por um instrumento musical é uma composição de várias ondas sonoras, o que dará o timbre característico do instrumento. Ele também garante que a voz humana seja diferente em cada indivíduo. Permite que ativemos dispositivos por meio de comandos de voz, por exemplo. Nesse slide, vamos ver sobre reflexão das ondas sonoras. O som se propaga em todas as direções. Desta forma, o som que ouvimos é o resultado do som que foi emitido pela fonte sonora e também o que foi refletido pelas diferentes superfícies que nos cercam. A diferença do tempo de chegada do som emitido e do refletido aos nossos ouvidos normalmente é muito pequena. Nesse caso, ouvimos apenas um reforço do som. Nossos ouvidos é capaz de distinguir dois sons como distintos quando o tempo entre eles é maior que 0,1 segundo. Assim, quando estamos a uma certa distância de um obstáculo, pode ocorrer o que chamamos de eco. Nesse slide, temos uma representação da reflexão das ondas sonoras. Se a superfície refletora se encontrar a menos de 17 metros do emissor, ocorre a reflexão, mas não a eco. Se a superfície refletora se encontrar a mais de 17 metros do emissor, o ouvido humano consegue distinguir o som emitido do som refletido e a eco. Aqui falaremos sobre o efeito Doppler. Efeito Doppler é um efeito percebido por um observador quando existe um movimento relativo entre ele e a fonte emissora do som. Quando o observador se aproxima da fonte, o som recebido é mais agudo, maior frequência. Ao se afastar, o som parece mais grave, menor frequência. Um exemplo desse efeito é o som que ouvimos dos carros durante uma corrida de Fórmula 1. Então, podemos concluir que no efeito Doppler, uma fonte sonora estacionária, repouso, com a frequência f, emite ondas que viajam em todas as direções com a mesma velocidade e a frequência f se altera com a distância. E como lembrete, devemos ressaltar que o som não se propaga no vácuo, que é um dos fatores de diferença entre a luz. devemos ressaltar que a luz, sim, se propaga no vácuo. Nessa imagem, podemos observar que o som produzido por essa fonte geradora sirene promove a vibração na água e no ar, pois nesses ambientes existem matéria. Já do lado esquerdo, onde não existe matéria, que seria o ambiente do cosmo ou também chamado de espaço sideral, fora do planeta Terra, por exemplo, o som não se propaga, pois o espaço sideral onde não há astro, não há matéria e, portanto, definimos como vácuo. E devemos ainda lembrar que ondas em física transportam apenas energia. e damos por encerrada a aula de hoje. Obrigada a todos e até mais! Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue assistindo as nossas aulas. Até mais! a próxima! Tchau!